Porque pegar essa mulher aqui para entrevistar é difícil, viu? Tudo bem, gente? Sou Fernanda Brum e eu trabalho também, além de atuação como atriz, eu escrevo e também trabalho com a parte de psicopedagogia. Eu trabalho com alunos especiais, crianças, jovens, adultos. E também trabalho com a parte de reforço escolar, problemas escolares, deficiências de modo geral. E é uma tarefa que eu me apaixonei, me apaixonei por isso. E eu não consigo agora escolher um só. Eu tenho que viver os dois. A arte que eu respiro, que é o teatro, e a educação que é a minha vida. Então, eu não posso viver um sem o outro, né? A parte de educação partiu de mim desde criança. Eu sempre quis ser professora, né? Então, eu me formei em pedagogia. E depois disso, eu me especializei, porque me chamava a atenção essas crianças que não conseguiam acompanhar a escola, ou então crianças realmente com deficiência. Como entende, né? Os alunos que não têm audição, ou que não têm a visão, ou que têm realmente uma deficiência intelectual. Como é que eles acompanham isso? Então, eu me especializei, fiz a pós-graduação em psicopedagogia. E hoje eu faço atendimentos, né? E trabalhei também dentro de colégios com essa parceria, né? Com parceria com o colégio, com esse professor, que é um professor de mediação. Então, é uma coisa porque eu me apaixonei. Não tem como eu dizer que não. Fernanda, eu gostaria muito que você falasse sobre o teatro, né? Os grupos de teatro, o grupo de teatro que você está no momento, né? Sobre as peças, onde encontrar você, onde você está atuando. Você pode falar pra gente aqui do Foca na Cultura? Aproveita e dá o endereço do seu trabalho também. Ah, dou, dou, né? Onde eu estou agora é o superando, né? Educar e superar, superando limites. Eu estou na rua Gavião Peixoto, em Caraí, Niterói, número 70, na sala 1209. Tá? Vou dar até meu contato. Pode? Pode, deve! 988-673-474, tá? Qualquer coisa é só me ligar, a gente marca um bate-papo e tenta ver como é que eu posso ajudar da melhor forma possível. Falando da parte artística, né, Jane, eu estou em alguns espetáculos, vamos lá. Eu estou no Infantil, que é o Floresta Mágica, de Ivan Torres. Apresentei agora na Páscoa, com adaptação, e eu vou estar no final do mês, no Monte Líbano, estar apresentando esse espetáculo. Estou também com Abra Cadabra, né, de João Procópio Neto. Estou em Abra Cadabra, que deve ter agora, para o segundo semestre, essa apresentação, né, que é uma adaptação também de Ocus Focos, da Disney. Vou estar no Festival Rainbow, lá em Juiz de Fora. É um espetáculo adulto, Drag Queens, uma comédia super fascinante, que vocês com certeza vão amar. E também estou com o projeto Escola, do Carrique Vieira, do Ópera Prima Teatral, que está vindo bombando, falando da importância do meio ambiente, dos cuidados, e tudo isso que vem acontecendo, né, Janine? A gente tem que estar realmente focado, porque a natureza nos responde as vidas de uma forma mais agressiva, para que a gente entenda a importância de cuidar do nosso meio ambiente, que afinal o planeta Terra é o único lugar que a gente tem para viver. Então a gente tem que cuidar e tem que amar tudo isso, né? Aqui falando em projeto Escola, Fernanda, Eu também já fiz projeto Escola há dois anos atrás, com o grupo Viva Arte, que eu participei, e o grupo Atomando O Ascos, e o meu irmão, que é ator Jairo Saíde, um beijo para você, porque ele agora está em São Pedro da aldeia. É só um projeto muito lindo, a gente andava pelas escolas. E eu fazia para a escola particular, e também na época até fazia pela prefeitura, que eu tirava assim, não sei quantas, quatro escolas particulares que eu fazia, eu tirava uma para fazer beneficência. Foi beneficência, né? Uma ação social, eu ia numa associação de moradores, fazia um espetáculo gratuito. Então é muito importante o apoio para a gente fazer essa ação social, para o ator, para a produção, a prefeitura apoiar os projetos escolas. Eu estou aqui fazendo esse apelo, porque nós não temos apoio. Geralmente, a gente aqui da cultura, tem muito pouco apoio. Estou aproveitando aqui a deixa da Fernanda para falar, porque eu sei que esse espetáculo dela, de repente, não tem apoio de ninguém. O apoio é dela, do produtor dela. Então, nós, produtores, eu, por exemplo, hoje em dia não estou fazendo teatro, mas eu faço produção cultural. Eu não tenho apoio de prefeitura, não tenho apoio de fã, eu faço tudo com o meu dinheiro e sozinha. E a gente vê muito pouco apoio, porque a gente manda projetos para a prefeitura, é muito bom falar nisso, porque eu sou de falar... Nós não somos respondidos nos nossos projetos. A gente pede para a gente mandar e-mail para fulano, para sicano, para tal órgão da prefeitura, e sequer veja o nosso e-mail. Eu tenho projetos que eu estou mandando há anos, não vou dizer o nome dos lugares, tem amigos meus que trabalham lá, e eu respeito, que sequer ninguém vê, ninguém olha, que eu chego lá e viro o meu e-mail, não viro o meu e-mail. Nem sabe da existência do meu e-mail, sabe da minha existência, porque todo mundo está no Facebook, sabe o meu trabalho de mais de 20 anos, que eu vou comemorar mais de 20 anos de arte, mas de arte sozinha, fazendo, lutando sozinha. Só nesse projeto escola que a gente teve, na época, era muitos anos atrás, não vou falar quantos anos eu tinha, porque eu não sou doida, e que eu tive um apoio. Mas de lá para cá eu não tive apoio nenhum. Então eu estou fazendo esse apelo aqui, a Fernanda está aqui fazendo projeto escola, gente. Sim, projeto escola, e nós somos resistência, a arte é resistência, a arte vai resistir, embora esse governo venha tentar interferir, fechar as nossas casas de arte. Somos resistência e a gente não vai desistir de continuar forçando a barra para que a gente coloque isso, impregne isso na sociedade, em todos, porque sem arte não há cultura. E aproveitando a mídia social, que eu estou com o canal na cultura, aproveitando a minha mídia, para fazer esse apelo, porque nós só temos esse meio, a nossa voz, porque ainda nós não fomos cortados a nossa voz de falar. Ainda não tem ditadura, então nós podemos falar. Então eu peço a vocês aí, que sejam de algum órgão, para investir em espetáculo sério, em pessoas sérias, que estão fazendo coisas sérias, porque eu vejo muita gente que mal iniciou, mal começou, está começando agora e já dentro de espetáculo, é financiado por prefeitura, por órgãos públicos, pessoas que estão menos anos, menos tempo do que eu, do Fernanda na cultura. Eu vejo pessoas recebendo prêmios e prêmios na Câmara, que começaram agora. Eu não sei como isso acontece, né? Não sei. Enfim, né Fernanda? A gente não sabe, não é verdade? Isso é um outro assunto já. Isso aí já é um outro assunto que não cabe a gente falar. Mas enfim, nós já demos a nossa opinião aqui, o que a gente queria dizer. E a Fernanda, eu quero pedir a ela, como uma boa atriz que ela é, porque eu já vi atuando uma pessoa, uma atriz espetacular. Assim, qualquer diretor de teatro pode convidar ela para o seu espetáculo, para a sua peça, porque eu já vi atuando maravilhosa. Ela vai falar um texto aqui para a gente, né? É tudo aqui improviso mesmo. Aqui a gente faz ao vivo, natural, na natureza. E querendo dizer que essa locação aqui é o Campo de São Bento, lugar maravilhoso. então a Fernanda vai, né? Ler, fala um texto aqui. Ai, meu Deus! Tá bom, eu vou fazer um que eu botei no TBT na minha rede social agora há pouco tempo, que foi um esquete pequenininho que eu apresentei com a minha irmã, Amanda Brum, que também está nessa carreira aí de atriz. E vamos lá! Foi de Molière, Escola de Mulheres. Eu fazia o cara, né? Que adorava Inês. E ele falava assim, É uma coisinha linda que mora bem ali. Seu nome é Inês. Inês é o seu nome. E é isso, pessoal. É um gostinho para vocês do que eu já apresentei há anos atrás, acho que foi em 2012. Esse pequeno esquete que eu apresentei na parceria da minha irmã. Aproveitando que eu falo o nome de família, vou falar também do meu irmão. Pedro Brum. Pedro Brum, grande musicista, meu irmão, que pra mim é um exemplo de artista, né? Apesar da delícia da carreira musical, a gente está meio bem aqui junto, né? Família Respira Arte. O Pedro Brum, músico. A minha irmã, também ingressando na carreira de atriz. Ela também escreve, ela também está começando a assistenciar a direção. É um grande orgulho dos meus irmãos estarem comigo nessa resistência artística, começando aqui na nossa cidade, né? Que não dá essa abertura para os próprios artistas daqui, né? Mas vamos lá. Resistência. Resistência. A gente continua mexendo na nossa cidade, no nosso estado e fora também. Fazendo arte. O mundo é nosso. É. E querendo mandar um beijo aqui pra dona Regina, que é uma figuraça maravilhosa que acompanha a Fernanda em tudo. Fernanda vem da família de artista e tem uma mãezona que apoia ela e todos os filhos. A Amanda, Pedro, Brum, um beijo pra você. Sempre tenho o prazer de assisti-lo tocando, né? Seus instrumentos maravilhosos. Um musicista, olha, de nota mil. pode convidá-lo pra qualquer show, qualquer banda, porque é um cara maravilhoso, Pedro Brum. Como eu disse, que beijo pra dona Regina, sempre. A mãe da Fernanda. Papai também. O pai da Fernanda também. Pros amigos maravilhosos do teatro, todos. E quero dizer que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. resistência sempre. E aqui, divulgando os amigos artistas sempre. Meu canal é pra isso, pra divulgar, pra falar deles, não só mostrar a parte artística, mas o outro lado de suas profissões, da sua família. E essas locações ao ar livre. Nós estamos desprendidos de estar aqui preocupados. Nós estamos gravando aqui, tendo tomada aqui, todo mundo livre. A Fernanda pode falar o que ela quiser. Se a gente errar, a gente volta. Então é tudo isso aí. Um beijo pra vocês, Muito obrigada. Obrigada, Janinha. Obrigada a todos aí. Resistência sempre. Obrigada.